Salve galera canetóx, mais um vídeo de testreve aqui dessa vez o jogo é o game que recebeu da desenvolvedora, essa daqui vai ser no PS5, vamos ver quais desses jogos, espero que gostem, é isso ai, vamos lá. Great, we're in. Time to explore. What is this place? I've never seen this much. Whoa, you okay? Uh, your vials look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. There must be a way to get back up there. Oh, you're what? That's sick! What's an old photograph doing here? Can you do something with it? Did... hang on, did you just shift reality? Glad you made it in one piece. Okay. 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 Vamos lá. 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 Bem galera. Eu saí fiz um teste de trabalho aqui do Civil Finder. Esse jogo é bem como os trailers venderam. Podemos dizer. É o tipo de jogo para quem gosta de quebra-cabeça. Lembrando bastante o The Witness. Só que ao invés de você ajustando os pontos. Você avança ajustando as fotos. Para ter uma visão espacial de como você vai para tal lugar. Mas é um jogo assim. Bom para você pegar uma promoção. Essa daqui é versão do Playstation 5. O jogo também está disponível por outras plataformas. Eu vou deixar o link para vocês. Se vocês se interessarem em comprar. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. E é isso aí galera. Quem tiver não esquece de deixar aquele like. Lá em compartilhar. Para dar aquela força. Se inscrever se for inscrito. Caso queira ajudar o canal tem um sistema de membros. E também vale demais. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou.